O Divino está acompanhando a história de um homem que foi preso, peraí, na abertura do programa eu falei cerca de 50, cerca de quase 60 na verdade né, esse homem foi preso, suspeito de roubar quase 60 aparelhos de TV, ele queria montar uma loja Divino, boa tarde. Pois é Aloares, será que era essa a intenção? Vamos conversar agora com a delegada aqui da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas, a doutora Alessandra Batista, que vai explicar pra gente, mas antes, Samuel vem mostrar pra vocês ó, parte da carga roubada já foi recuperada Aloares, 18 dos 56 televisores foram encontrados aqui em uma residência em Goiânia, doutora, boa tarde, vocês chegaram até essa residência através de uma denúncia. Boa tarde, sim, o furto ocorreu na cidade de Rianápolis, né, por volta de mais ou menos umas 8 e meia da manhã e nós já tivemos a notícia, já logo depois do almoço já empreendemos as diligências e conseguimos encontrar parte dessa carga aqui em Goiânia já. Como que foi esse furto, hein? O motorista, né, tava trazendo esses televisores, eram até mais de 56, de séries pra Goiânia e parou nesse posto de gasolina lá em Rianápolis pra descansar, e aí? Exatamente, aí o caminhão foi arrombado, segundo ele, ele estava dormindo, não percebeu, né, isso, o caminhão foi arrombado e subtraído de dentro dele com 56 televisores. Inclusive, na casa desse receptador, nós encontramos um alicate, aquela tesourão, né, de cortar e um pé de cabra, possivelmente também utilizados pelo autor do furto. Agora, o detalhe é que quando vocês chegaram na residência, né, que foi denunciada, o autor, o receptador não tava lá, tava a filha de 18 anos. Exatamente, tava a filha de 18 anos, segundo ela, ela tinha acabado de chegar, ela tinha saído cedo de casa, mas que ela viu esse primo, esse parente desse receptador lá no condomínio, né? E depois o próprio pai dela se apresenta, né, a gente consegue detê-lo, e ele disse que, de fato, que essa outra pessoa, que nós já estamos atrás dele pra prendê-lo, teria ido lá buscado parte da televisão. Então, ou seja, não tinha só 18 televisores na casa dele, tinham mais televisores, né? A gente não sabe se há 56 furtadas, mas a gente já identificou esse autor desse furto lá em Rianápolis. Esse homem que foi preso ontem tem 34 anos, vai responder por receptação. Ele disse o que ele ia fazer com esses televisores, se ele tava só guardando pra esse primo? Segundo ele, ele só estava guardando. Mas há indícios que ele, essa prática era usual, que esse primo utilizava pra guarda de produtos roubados ou furtados. Esse primo, então, que comandou o furto aí, já foi identificado, a polícia já tá atrás dele? Já foi identificado e dentro em breve, em poucas horas, nós vamos prendê-lo. Tá aí, Oloares, conversamos com a delegada Alessandra Batista, aqui da DECAR, muito obrigado pela entrevista. E tá aí parte da carga que foi furtada e foi recuperada. Doutora, só mais uma informação. Agora, qual que é o destino dessa carga? Bom, agora nós já identificamos a vítima, né? Tem uma recuperadora que fica responsável por buscar essa carga e nós vamos fazer a entrega já. Oloares? Agora me conta o seguinte, tem um detalhe, né? Independente de quem furtou ou não, várias pessoas da família tinham conhecimento. A filha chegou em casa, chega em casa, tem lá 50 televisores? Peraí, não é normal. Então, ou seja, até a filha, que aparentemente não teria participado do furto, de certa forma, tem uma certa conivência, né? Porque ninguém chega em casa e encontra 50 televisões lá na sala e acha que isso é normal, né? Doutora, volta aqui, por favor. A filha desse sujeito, a menina de 18 anos, que falou que tinha acabado de chegar ali e que não tinha conhecimento, ela também pode responder de alguma forma? Ela foi, talvez, conivente? Olha, a princípio, nós não identificamos nenhuma participação dela. De fato, ela mora ali com os pais, né? Mais um irmão, menor de idade. A princípio, não. Mas pode ser que, no decorrer das investigações, ela pode, sim, ter alguma participação. Mas, por enquanto, nenhuma. Oloares? Obrigado, obrigado divino. Parabéns à polícia. Ou seja, pelo menos, essa quantidade aí já foi recuperada. Mas como foi identificado o ladrão, O ladrão agora vai ter que contar pra quem que ele vendeu. Agora, pra onde ele ia vender esse tanto de coisa, né? Duvido que seria no varejinho. Duvido que ia passar, anunciar lá na rede social. Olha, vendendo uma TV. Olha, vendendo outra TV. Não. Certamente, né? Como tava tudo lacrado, ele iria vender pra alguém que revende. Então, fica atento aí, porque certamente alguém já está acostumado. Porque ninguém compra 50 TVs assim de uma vez, 10 TVs de uma vez, a não ser pra revender. E aí fica uma pista que a polícia já está de olho nela. Obrigado. Divino Rufino, trazendo a informação aí pra você no Balanço Geral.